Mareza, vamos prazer, pra lá, tu Vem a princesa, tu A minha velha, tu A minha velha, tu A minha velha, tu A minha velha, tu Vem a fazer, pra lá, tu A minha velha, tu Só que eu tô precisando de ela A curar e se combinar Pra viver sem o apelho E só eu tô querendo me combinar Animais, rosa, mina, coração Eu sinto que não, não, não Minha rotina me dá Eu não vou nunca poder falar do amor Minha princesa, não, não A natureza, tudo mais Minha ons mente é pra ficar Ah, 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 ah Onde o seu apelho Onde o seu apelho Onde o seu apelho Pantouar é por bem Onde o seu apelho E soltar meu amor Gosto que eu tô precisando de ela E quem sabe vai cantar no chão comigo até E quem sabe vai cantar no chão comigo até E quem sabe vai cantar no chão comigo até E quem sabe vai cantar no chão comigo até